Amores de mi vida, ontem nos stories quem me segue lá no Insta viu que chegou essa coisa linda aqui, rica de mãe. Agora eu vou fazer o vídeo abrindo essa caixa e falando para vocês as minhas primeiras impressões do que tem aqui dentro. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Vou abrir aqui e já volto. Bom, agora já consegui abrir aqui e aí eu quis mostrar para vocês para ver o que a Rê teve o carinho de me enviar. A Rê me falou uma coisa muito legal. Eu fiquei sabendo que quem me indicou para ela, para ela me conhecer e sugeriu que ela me enviasse as fragrâncias para que eu conhecesse e trouxesse aqui para o canal. Foi a Flávia do canal Aromas e Cheiros. Então, eu quero agradecer muito a Flavinha aqui. Quero agradecer muito a Rê por essa confiança, meus amores, tá? Pela confiança, por esse carinho. Eu vou tirar tudo do plástico. Vou tirar primeiro da caixinha. Olha como é que vem bem embalado, gente. Nossa, eu estou com uma mão só aqui. Estou com uma certa dificuldade, né? Tamanha, o cuidado aqui. Eu vou poupar vocês desse barulhinho. Tem gente que fica nervosa com esse barulho e já volto com tudo aberto. E aí eu vou fazer o vídeo. Nossa, olha, se vídeo tivesse cheiro, vocês não imaginam o cheiro que tomou conta. Que só deu abrir essa caixa. Só deve ter maravilhas aqui, gente. Eu volto já. Oi, meus fragrânticos. E aí, meus amores, tudo bem? Momento de gratidão aqui no canal. Muito honrada, muito agradecida também. Por ter recebido essa caixa maravilhosa. Comecei aí a abertura do vídeo diferente dessa vez, né? Porque eu não queria fazer tudo junto, porque eu sou bem enrolada pra isso, tá? Falei, eu vou fazer uns stories já pra ir colocando expectativa na galera lá do Instagram. E aí aproveitei, então, esses stories e fiz a abertura do vídeo. Com as primeiras impressões desse recebido lindo, lindo, lindo da Tia Perfumes. A Tia Rê, a nossa Tia Rê, a Renata, da Tia Perfumes, me enviou essa caixa. Já tinha me abordado lá pelo Insta. Depois a gente começou a conversar pelo WhatsApp. E aí ela falou que ia me mandar, realmente, alguns perfumes pra que eu trouxesse as minhas impressões muito, muito, muito sinceras. Foi uma coisa que ela me pediu muito pra ser, tá? Muito transparente com vocês. E que eu recebesse com todo carinho, me pediu, assim, mais ou menos a minha onda olfativa. A gente levou um papinho, assim, pra ela entender mais ou menos o meu universo perfumístico aqui. Mas também com auxílio luxuosíssimo de quem me indicou pra ela, que eu fiquei muito honrada, né? Porque muita gente até falava comigo, você conhece os perfumes da Tia Rê? Algumas pessoas me abordavam nesse sentido. Assim como me abordam sobre outras marcas também, né? De similares e contratipos, outras de autorais, enfim. Mas essa pessoa foi até a Tia Rê e me indicou pra receber esses maravilhosos. Que foi a Flávia, do canal Aromas e Cheiros. Então eu quero aqui deixar meu super agradecimento à Flávia. E vou deixar também aqui no box de informações o contato do canal dela, do Insta, tá bom? Assim como eu vou deixar também no box de informações, se você não conhece, acho meio difícil. Mas se você ainda não conhece a Tia Perfumes, eles agora têm site. Graças a Deus pelo trabalho lindo, consistente, né? E muito confiável da Renata. Agora tem site, que antigamente as vendas eram feitas só por WhatsApp. Então vai lá e, ó, navega lá naquele site e farte-se com as coisas maravilhosas que eles têm lá pra vender. Eu não conhecia, né? Assim, as fragrâncias. Não tive ainda, até então, não tinha tido uma experiência com as fragrâncias. Mas já conhecia, sim, de ouvir falar das resenhas quando eu não tinha canal. Que eu ficava assistindo muitas resenhas. Eu tinha muita curiosidade nesses perfumes, tá? Até porque esse nome, né? Não sei, ele bate bem. Tia Rê. Tia Rê. Tia Rê Vende. Tiet. Tiet Perfumes. Olha que legal. Achei maravilhoso. Então já mostrei, né? A abertura da caixa. Veio super, super, super bem embalada. Olha, muito, muito bem, sabe, armazenadozinho pra garantir que chegasse tudo em ordem, gente. Fora o aroma. Cada vez que eu mexo nesses bichinhos aqui, nossa, sobe assim um cheiro maravilhoso. Uma mistura maravilhosa. Do super certo. Então eu recebi três perfumes regulares, né? De 120 ml. E as fragrâncias têm 120 ml, os frascos, tá? Recebi dois menorezinhos de bolso. Não só de bolsa, como de bolso eu vou mostrar pra vocês. E algumas amostrinhas. Então esse ainda não é um vídeo que eu vou falar das fragrâncias, do desempenho, nada disso. É um vídeo só de primeiras impressões. Pra dividir com você essa minha emoção, tá bom? Bom, o primeiro deles foi esse aqui. Olha que lindo esse frasco. Olha que carinho, né? Fora que 120 ml não é pra qualquer um, não, gente. Fiquei muito apaixonada pelo frasco. Esse aqui é o inspirado no flor de cerejeira da L'Occitane. Pela corzinha já dá até pra ver mesmo, que é uma referência, né? Cheirinho muito gostoso, muito gostoso. Não vou falar das fragrâncias, não vou falar de desempenho. É só primeiras impressões mesmo. Ai, mas que delicinha, gostei. Muito floralzinho, muito floralzinho. Nossa, tem uma coisa até no Florá, tem Rose, tá? Uma coisa assim. Eu não conheço o perfume flor de cerejeira da L'Occitane. Eu vou até fazer esse favor a mim, a Rê e a vocês. Vou até lá, vou borrifar pra trazer esse comparativo melhor, tá? Já que esse perfume se diz um inspirado no da L'Occitane. Mas assim, independente de ser inspirado em algum perfume ou não, já gostei muito. Gostei muito da fragrância. Outro que eu tava muito curiosa de tanto ver resenha falando dele, era esse aqui, ó. O Doce Jardim de Ana. Só esse nome, né? Já te dá uma vontade louca. Principalmente que eu, né? Que sou uma floralzeira, assim. Gosto de perfume floral. E esse perfume... Nossa, que coisa gostosa, gente. Que delícia. Adocicado. Adocicado. Um adocicado floral, mas adocicado. Esse perfume me dava muita vontade de conhecer pela história, né? Foi um perfume inspirado na avó da Rê. Olha que coisa mais linda, gente. E é um perfume autoral, tá? Não é um perfume inspirado, a não ser na avózinha dela. Mas não é inspirado em nenhuma outra fragrância, não. Nossa, mas tem alguma coisa nele de cítrico também, de... Não sei. Um adocicado cítrico. Muito floralzinho também. Me lembrou um perfume aí que depois, quando eu vier falando as considerações, eu vou falar pra vocês. E esse aqui... Lindo também, esse frasco. Adorei esse pompom com essa flor violeta. Eu sou suspeita, eu adoro essa cor. Esse aqui se chama... Afrodite-se. Hum, Afrodite não é a deusa do amor, gente? Ou eu tô enganada? Meu Deus, Afrodite-se. Isso deve ser dos deuses mesmo, né? Olha. Nossa, tem uma coisa meio... Posso estar enganada. Cremoso. É um perfume cremoso. Não sei. Tem alguma coisa de coco nesse perfume? Me lembrou um pouco. Nossa, que delícia. Que delícia. Rê, você acertou em cheio. Em cheio. Adorei as fragrâncias. Pelo menos assim, de cara. Nossa, perfuminho diferente, tá? Gostei. Diferente do que eu conheço por aí. Será que ele faz referência a algum perfume? Acho que não. Gostei. Gostei bastante. Bom, mas não vim pra falar disso. É que eu não me aguento. Aí recebi também, ó. Que graça isso aqui, gente. Achei... Eu já tenho visto isso em outras situações. Mas eu acho isso aqui uma grande ideia. Isso aqui... Olha a finura disso aqui, gente. Isso aqui é um perfume de bolso. Tem isso. Até no teu bolso você carrega, gente. Se você não gosta de sair com muita tralha pra balada, né? Pra essas coisas. Precisa não. Põe num bolso você põe. O celular, se a tua cidade permite que você ande com o celular no bolso, né? Porque aqui no Rio tá meio difícil. E no outro você põe essa coisa rica aqui, ó. Se por acaso você suar muito e perder o perfume, você se reaplica de boa, ó. De boaça. Que coisas lindas isso aqui. Lindas. E assim, é o pequeno que engana, tá? Aqui tem 30ml. Tudo bem que não venha até aqui, né? Mas eu acredito que mesmo até aqui tenha 30ml. Olha como é que engana. Um perfuminho de 30ml, gente. 30ml. E como não é vidro, não pesa, entendeu? Nossa, que ideia fantástica isso aqui. Esses dois fazem referência olfativa. Um faz referência olfativa ao Pink Sugar. É esse aqui, o Soul Sugar. Muito falado esse perfume aqui. Vou experimentar, Tia Rey. Qualquer coisa eu vou encomendar. Miríades desse aqui. E esse aqui é o Woman da Ralph Lauren. Inspirado no Woman da Ralph Lauren. Agora eu vou experimentar tudo. Gente, agora eu tô cheia de perfumes. Que maravilha. Quantos perfumes que eu não tinha na coleção, né? Fragrâncias que eu não tinha na coleção. Quer dizer, o Pink Sugar, assim, que eu tenho o Billy Woman Love. Que faz referência também, né? E aí, gente. Olha aqui. Pra gente conversar. Pra gente experimentar. Meu Deus, Tia Rey. Olha, tô muito feliz, Renata. Muito feliz. Vou abrir aqui. Na hora da edição, vou pular essa parte de ficar abrindo esse plastiquezinho aqui. Que ninguém merece ficar ouvindo isso, né, gente? Consegui abrir aqui. Então, aqui a gente tem o inspirado no Miracle, da Lancome. O inspirado no Black Opium, da Yves Saint Laurent. E esse aqui, no Love Story, ou Sensuali. Eu não tô enxergando muito bem, não, gente. Da Chloé. Meu Deus. Meu Deus. Temos outro packzinho. Consegui aqui, ó. Esse aqui. Love Chloé. Esse aqui. E Douli, da Lancome. Nossa, esse eu tenho, hein. Eu tenho ele no originalzinho ali, o frasquinho. Muito curiosa, muito curiosa neles todos. Ah, esse aqui da linha é de comer, né? Ela tem uma linha, assim, bem gourmandzinha. Sorvete napolitano e iogurte de morango. Se é que eu tô lendo direito isso. E tem um aqui, que é Scandal. Scandal à Paris. Gente, é muita miniatura, né? É muita... Ó, miniatura não. É muita mostrinha pra uma pessoa só. Eu tô muito louca aqui. Muito feliz. Muito feliz. Obrigada, Tia Rê. Vai ter muita coisa aí pra gente debater, né? Pra gente trazer aqui pro canal. Tá bom? Ela me pediu muita transparência. Isso foi uma coisa que ela conversou muito comigo. Muita sinceridade. Claro, vocês vão me ver aqui falando com muita sinceridade, como sempre. E com muito respeito. Porque eu respeito todas as perfumarias, todas as casas que se propõem a fazer essas delícias pra gente, né gente? Então, com muito respeito e com muita clareza eu volto pra falar de como essas belezuras foram na sua performance, no seu desempenho e nas suas similaridades. Tá bom, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você goste. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Me segue no Insta. E volta, né? Pra gente bater um pep bem gostoso sobre todas essas belezuras aqui. Gente, não esquece de seguir a Renata, de seguir a Flávia. E você aí, minha inscrita, meu inscrito. Viu como é que é? Quando você tiver, assim, muita vontade que eu traga alguma coisa pra esse canal, não basta só me pedir. Vai lá na maca. Cutuca eles também, tá bom? Um beijo, meus queridos. Até o próximo PF bem gostoso. Volta, volta sim. Tchau. Tchau, tchau.